Todos os dias a mesma luta. Maria Regina precisa ir até o bairro vizinho buscar água, empurrando um carrinho de mão. Uma rotina pesada que se arrasta há três meses, quando o abastecimento de água no residencial Florença, em Goianira, ficou prejudicado. Começou a vir só na torneirinha pequena lá embaixo, mas não estava subindo nem na pia, nem no chuveiro. E já tem uns 15 dias que nem um pouquinho na torneira não vem. Mãe de dois meninos, a costureira mostra as torneiras vazias e muita louça e roupa suja acumuladas. A gente tem que regrar um pouquinho de água para tomar um banho rapidinho, lavar alguma vasilha. Manuel também vai longe buscar água, leva os galões na bicicleta. Tem dia que nós ficamos, tem que trabalhar para ir buscar água. E qual a distância que o senhor vai percorrer agora pedalando? Rapaz, aqui, três quilômetros, vou buscar água. E nesse calorão? Nesse calorão. Segundo os moradores do residencial Florença, essa parte do setor é abastecida por poços artesianos ativados pela Saneago. E apesar das caixas d'água existentes no bairro, nem todas as casas estão sendo abastecidas. A Rosilda mora na região há quase quatro anos e diz que é a primeira vez que falta água por tanto tempo. Eu carrego um baldinho desse de cinco litros, cinco de um lado, cinco do outro, porque eu não posso carregar mais do que isso, né? Aí são dez litros, aí a gente fica nesse sufoco. Eu vou lá, pego, trago, encho as garrafinhas, encho a jarra para colocar na geladeira. Às vezes sinto vontade de tomar um banho, mas até não dá nem para tomar banho, porque se for tomar banho, a água que vai lavar uma louça, arrumar uma comida, já falta para outra coisa. E por enquanto, toda a água que a Daniela tem na casa dela, se resume a isso aqui, essas garrafas pet que o marido dela sai, consegue encher, às vezes vai atrás de algum vizinho, algum conhecido, vai no bairro vizinho, não dá mais do que dez, doze litros de água e ela tem quatro crianças, né? Bebezinho de sete meses, outros filhos de sete anos de idade, dez anos de idade. Como é que é, Daniela? Muita criança dentro de casa não tem água. É muito difícil, né? A gente vai muito longe, em outros bairros, buscar água, é bem complicado. Benedito é pedreiro e hoje não pôde trabalhar porque faltou água na obra. Compramos um lote aqui, aí sem água, mas não está no Ceará, o que de acha é isso? E aí E aí